Depois de uma pausa de 10 anos, a Feira de Sabores do Paraná está de volta e é uma oportunidade para conhecer os produtos da agricultura familiar de todas as regiões do estado. A nossa equipe foi até lá conferir, olha só. A Thalita e o Marcos trabalham com embutidos e defumados em Prudentópolis, no centro-sul do estado. Até domingo, eles apresentam seus produtos feitos com mão de obra familiar na Feira Sabores do Paraná. As feiras, principalmente da IDR, é uma porta, uma alavanca para o pessoal conhecer todos os nossos produtos e abrir as portas de comércio para a gente. Nosso diferencial é principalmente a questão do modo de fazer os embutidos, principalmente a Cracóvia, que é tradicional da nossa região. É a questão do tempero, que a gente busca fazer ele da forma mais natural possível e também a defumação. Após 10 anos, a Feira Sabores do Paraná está de volta. Neste ano participam 66 agroindústrias do nosso estado e 10 do Rio Grande do Sul. Todos são da agricultura familiar e aqui os paranaenses são atendidos pela IDR Paraná ou pelas empresas parceiras aqui realizadoras da feira. E os do Rio Grande do Sul são atendidos pela EMATER. O tipo de atendimento que a gente dá para eles, a assistência que a gente dá para eles, é desde a escolha do ambiente, onde eles vão colocar essa agroindústria, onde eles vão construir a unidade de produção deles, até a apresentação do produto final, com a escolha da embalagem e rotulagem. Quem vem até o local conhece de perto os sabores do nosso estado, como doces, geleias, bebidas e queijos. Estou assim, animada e curtindo, porque tem várias pessoas de vários locais do Paraná, que é cidade que eu já nem conhecia no Paraná, mas estou sendo muito bem apresentada pelo queijo. Uma delícia, sabores diferentes, receitas diferentes, né? Então, está... a apresentação sensacional, está ótima. De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, o evento dá visibilidade ao trabalho de qualificação das agroindústrias, feito pelo governo do estado. A gente tem uma leitura de que nós estamos num estado que pratica uma ótima agricultura, nós somos reconhecidos, nós exportamos para mais de 150 países, mas é um estado em que prevalece a agricultura familiar, né? As pequenas propriedades. E para esse extrato de público, é preciso você fazer essa segunda renda, dessa agregação de valor, essa otimização do processo de produção. Para os expositores, a feira é uma vitrine e oportunidade de mostrar ao público o que produzem artesanalmente. Essas dedos, elas são muito importantes, tanto para nós, da agricultura familiar, para divulgar os produtos, e também para o consumidor conhecer os produtos e ver que tem ótimos produtos dentro do Paraná, produtos regionais, e que eles podem conhecer, provar e poder também encontrar na cidade depois desses produtos. A gente começou numa feira assim, foi exatamente numa feira de sabores em Londrina, que a gente foi convidado depois de seis meses que a gente estava aqui, para poder expor os nossos produtos. E os queijos acabaram depois de três dias, de dez dias de feira. Então a gente viu realmente que era nesse aí que a gente tinha que focar. Como a gente, eu acho que tem muita gente que pode se destacar, né? E pode começar a ver realmente que funciona em feiras assim. O vice-governador, Darcy Piana, também esteve na feira e falou sobre a importância do evento voltar a ser realizado. É um sucesso com certeza absoluta e nós vamos ajudar mais ainda essas empresas a se constituírem e conseguirem mais mercados para ganharem dinheiro, investirem, darem emprego e é assim que o nosso Estado vai crescer. Obrigado. Obrigado.